Aquela pinta que está naquela cuia última que a gente viu, no mínimo 200 gramas por moída. 15 carrinhos de mão. Não, não sei daí. 15 carrinhos de mão. Ok, according to Grande, Grande is a guy who knows how to smell gold. He says that from the gold we just saw in a pan, you can say there's about... 250 gramas por tonelada. É mais. 250 gramas por tonelada. Ou even more. 300 gramas por tonelada. Ou even 300 gramas por tonelada. And we're looking at... Muito ouro. Muito ouro mesmo, tá bom. Vamos lá ver o serviço? Bora. Bora lá. I'm gonna go now to watch the vein. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.